Oi meninas, tudo bem? Então, esse vídeo aqui é um vídeo introdutório para o que vocês estão prestes a ver, tá? Eu acabei de voltar do trabalho e aí me deu muita vontade de estar gravando esse vídeo, que é respondendo essa tag, que o nome já é tipo auto-explicativo, já é auto-explicativo. Eu vou fazer umas loucuras aqui no meu rosto, tá? E essa tag, foram tipo, muito pouco vídeo que eu vi de gente respondendo essa tag, acho que eu vi um vídeo de meninas brasileiras, tem muita gente lá fora que responde essa tag, mas tem muita gente, sei lá, não tem ninguém que responde, então eu decidi botar minha cara aí pra bater e eu vou estar respondendo essa tag. Então, as cenas que vocês vão estar vendo é fictício, não sigam nada do que eu falei, e do que eu vou falar, tá? Enfim, é só pra vocês gostarem, vocês se divertirem, pro entretenimento de vocês. E se vocês gostarem, é claro, eu quero que vocês estejam respondendo a tag, enviando como vídeo resposta. Ia ser muito legal se a gente começasse a fazer aqui, tá gente? Porque, tipo, você vai ficar feia assim, na verdade você vai ficar feia e tal, porque você vai tentar ao máximo ficar feia, mas, enfim, eu não ligo muito pra isso, eu quero mais é que vocês gostem do vídeo, se divirtam, eu me divirta, e é isso. Então, um beijão e continue assistindo. Vamos lá, agora eu vou estar mostrando pra vocês como arrasar numa festa, tá? Gente, o que eu vou falar aqui pra vocês agora é pura tendência, inverno, verão, primavera, outono, 2013, 2014 e 2015, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aplicando o corretivo. O corretivo que a gente usava são esses corretivos aqui, cor de pele e tal, tal. Meu, esquece isso. Você quer arrasar, você quer chegar arrasando. Então, você vai estar usando qualquer base branca que você tenha. Eu vou estar usando essa aqui da NYX e você vai aplicar ela, ela vai esconder. Além, gente, além dela esconder todas as suas sombras, as suas sombras, as suas olheiras, é que eu tô muito feliz, entendeu? Eu estou muito feliz, então eu esqueço as palavras. Eu esqueço como é que se fala. Então, ó, você vai aplicar aqui como corretivo. Tá vendo como já deu? Entendeu? Porque você não vai se maquiar, você não vai passar o marronzinho, entendeu? Uma corzinha de pele, um marronzinho e estou pronto. Para com isso, né, menina? Para com isso, cara. Você tem que chegar arrasando. Você tem que ser diferente, entendeu? Você tem que se destacar. Olha esse corretivo, como me escondeu tudo. E olha como eu estou brilhando. Olha como deu uma iluminada no meu rosto. Eu já posso, ó. Todo mundo vai olhar para você. Beleza. Só que agora você tem que esconder essas imperfeições. Eu vou estar usando essa aqui, base da Milani, que ela é tipo uns dois tons abaixo da minha pele. E é isso mesmo. Porque quando você ficar, tipo, mais branquinha, a luz da balada, a luz da festa, a luz da luxanete, a luz de onde você for, vai bater na sua pele. E vai refletir. E todo mundo vai olhar e falar. Que nessa menina bonita, vamos falar com ela, vamos pedir o Facebook dela, vamos ser amigos BFF dela, entendeu? E aí, você passa. Não precisa espalhar muito não, tá, gente? Você vai, ó. Pronto. Passa a mão assim. Tá vendo? Como já deu uma melhorada. Beleza. Agora, contorno. O contorno, gente, não é essa coisinha esfumada e tal. Gente, a moda agora é contorno Kim Kardashian, que é aquela listra, entendeu? Então, eu vou estar usando esse marrom aqui, com esse pincel. E eu vou... Fica marcado mesmo, tá vendo? Ó. Olha que coisa linda. Não esfuma, cara. Não esfuma. Deixa assim. Não. Não é pra esfumar. Sério. Vem comigo. Não esfuma. Bem embaixo do seu osso. Tá vendo como eu tô mais magra? 10 quilos mais magra. Eu não tô zoando, gente. 10 quilos mais magra. Encarca o seu pincel. 10 quilos mais magra na sua cara. Tá vendo? Ah, claro. Não pode esquecer de fazer o contorno do nariz, porque... Só a bochecha é muito pouco. Você tem que ter o nariz, tipo... Nicole Kidman, entendeu? Então, você começa aqui. Vem vindo. Aqui. Aqui. Vem vindo. Espuma. Gente. Fala sério. Se você não vai chamar atenção nessa festa. Todo mundo vai querer ser igual a você. Não esquece de terminar aqui. Beleza. Tá vendo? Ó. Já podia parar aqui. Mas não. Vamos ficar mais bonita ainda. Agora, iluminador. O iluminador... Você pega o iluminador bem cheguei. Tá vendo? Ó. Deu pra ver, né? Certo. Aí, agora, eu vou pegar o iluminador. Eu vou passar ele com o dedo. Porque é pra ele fixar melhor. Passa aqui. Gente, sério. Todo mundo vai te parar na balada. Você... Na balada, na festa, onde for que você for. Todo mundo vai te parar e falar... Meu. Onde você aprendeu a se maquiar que eu quero ser igual a você agora. Tá vendo? Ah, iluminador na testa. Porque a testa tem que ficar, tipo... Muito iluminada, cara. Esqueci de fazer o contorno aqui na testa. Mas beleza. É que eu já tô tão bonita que, tipo... Muita coisa, velho. Tipo... Nossa, as pessoas não vão conseguir. As pessoas têm que ser uma outra coisa. O blush, cara. O blush é uma parte muito importante. Porque se você errar na cor, no tom do blush... Vai ficar uma coisa ridícula, entendeu? Por isso que eu escolhi corretamente meu blush. De acordo com o meu tom de pele e tal. E eu fiz a escolha perfeita. Que é esse blush aqui, pink. Entendeu? Estou certa de que minha escolha está perfeita. E vocês vão ver... Como... Cara, eu sou boa pra escolher cor. Olha, é perfeito. E aí você vai... Olha. Cara, fala sério. Está aplicado corretamente. Tá vendo? Olha. Não tem como você errar com esse tom de blush. Olha. Tá vendo? Gente, vem comigo, meu. Para, vem comigo. Olha só. Você vai arrasar. Fala, Bruna, eu vou na balada. Os caras nem olham pra mim. Ou então eu vou na luxo net e os caras não olham pra mim. Acabou. Acabou essa fase. Agora os olhos, cara. Os olhos... A gente vai misturar muita cor. Entendeu? Vai misturar. A gente vai fazer um negócio da hora aqui agora. Entendeu? Que não é pra você nunca mais falar, Bruna. Não deu certo. Vamos lá. Então eu vou começar aplicando esse roxo. Então você vai começar aplicando aqui no começo. Aí você vai falar assim, ó. Estou aplicando esse roxo aqui no começo. No começo as pessoas vão achar, nossa, essa menina é dark. Nossa, ela é gótica. Nossa, ela é misteriosa. Entendeu? Ó, é um roxo bem lindo. Esse roxo aqui da Vult. Mas aí depois, você vai mudar a ideia deles. Sabe por quê? Limpa aqui na mão mesmo. Entendeu? E aí você vai usar esse rosa. Rosa vida. Entendeu? Aí você vai falar... Aí as pessoas vão falar, não, ela é legal. Nossa, como ela é... Ela é uma it girl. Entendeu? Ela é uma it girl. E eu quero ser amiga dela. Nossa, como ela é feliz. Olha só como ela usa bem as cores. Como ela faz bem. Uau! Entendeu? As pessoas vão querer, cara. As pessoas vão querer te conhecer. Elas vão falar, nossa, essa menina é legal. Entendeu? Mas, assim, né, tá muito... Calma. Ainda falta um negócio. Eu sei que tá lindo. Calma. Eu sei que tá lindo. Mas, meu, vamos melhorar. Sim, tem como melhorar. Ó, eu vou pegar esse pigmento aqui, prata. Tá vendo? E vou iluminar aqui, ó. Tá vendo? Não, cara. Mas tem que iluminar mesmo, ó. Tá vendo? Passa na sobrancelha mesmo, ó. Passa mesmo. As pessoas têm que ver que você tem brilho. Entendeu? Ó. Isso, cara. Sem medo de ser feliz. A gente pode ter medo de ser feliz. Entendeu? Olha aqui. Passa aqui na sua sobrancelha. Se a sobrancelha é preta ou uma cor de sol. Não. Ela tem que... Ela... Você tem que pintar ela. Entendeu? Porque ela tem que ser bonita também. Olha só isso, cara. Olha só isso. E aí, pra dar um contraste bem da hora, eu vou pegar esse verde aqui da NYX. Entendeu? Eu vou dar um contraste bem legal. Porque aí as pessoas vão ficar, tipo... Nossa. Tava bom, mas agora tá melhor. E eu vou passar aqui embaixo. Também não precisa, tipo... Esfumar muito. Faz uma ponta aqui bem da hora, entendeu? Uma ponta... Vai deixar as pessoas meio tontas, assim. Tipo, nossa. Que isso? É uma endosão de ótica no rosto dela. Mas, sério. Você vai arrasar. Faz aqui a ponta. Vocês tão vendo a ponta? Ah, vocês tão vendo a ponta aí, ó. Então, você vem... O cat eye de baixo. Entendeu? O cat eye aqui, ó. Cara, sério. Muito bom. E a boca. Pra terminar... A gente faz a boca bem da hora. Como que eu vou fazer essa boca? Porque já tá tão bonito, cara. Fala sério. Deixa eu ver aqui. Eu fico no lugar. Achei, cara. Eu tava tentando se esconder de mim. Eu vou usar... Esse lápis preto aqui. Pra fazer o contorno. Porque a boca... Ela tem que ser algo que... Cara, tem que... Transparecer. Tem que falar quem você é. A sua boca é quem você é. Então, eu vou contornar ela com o preto. Bruno, esse preto? Tenho certeza. Preto, cara. Olha só como contrasta. Você vai pegar um lapisinho marrom pra fazer contorno? Cara, não vai aparecer. As pessoas não vão nem notar que você fez o contorno. Tem que ser o preto. Tipo, cartum. Cara, olha isso. Olha como destacou. Tá vendo? E pra terminar, eu vou passar um gloss. Que ele é, tipo... Verão. Tipo, eu sou demais. Olha. Olha esse metal. Olha esse metalizado na sua boca. Olha. E junta com o preto. E junta com tudo. E fica uma beleza. Olha isso, cara. Você tá muito bem. Solta o seu cabelo. Se joga. Olha só. Tá vendo? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu passar um... Um delineador. Mas você não passa bonitinho. Meu, passa tipo... Entendeu? Meu, me joguei. Me joguei no delineador. E o negócio ficou assim. Faz um cat eye. Faz um cat eye. E se joga na festa. Que todo mundo vai querer te adicionar no Facebook. E ser seu amigo lá. Ó. Tá vendo? Você junta aqui, tá, gente? Ó. Tem que juntar aqui. Porque se você não juntar aqui, você estralha todo o seu look. Sério mesmo. Pronto. Voalá. Esse aqui é o look, tá? Pra você arrasar. Pra você, tipo... Nossa, cara. Não se esqueça, gente. Uma coisa muito importante. Escolha corretamente o blush. Tá? Escolha corretamente o blush. Porque se você escolher errado, você não tá entendendo o que que vai... Olha a minha mãe, gente! No meio do vídeo! No meio do vídeo, minha mãe aparece. Que lindo. Vocês viram? Isso que até aqui... Até aqui é desse jeito aí, né? Então vamos lá. O que que eu tava falando? Do blush? Não esqueçam de escolher o blush correto para o seu tipo de pele, para a sua cor, para as coisas que a sua vida representa, tá? Porque se não, as pessoas vão falar... Essa aí não... Não me agradou, tá? Então é isso. Um beijo. Me... Quero que vocês façam assim, gente. Tentem reproduzir aí. Me mandem fotos, tá? Me falem... Bruna, eu usei aquele look. E nossa... Foi marcante na minha vida. As pessoas realmente... Ficaram impactadas. Eu sei, tá bom? Então é isso. Um beijão. Até o próximo look para a festa. O próximo vai ser... Meu primeiro encontro. Hã? Como eu maquiar para o meu primeiro encontro. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. E... Ah! Se você gostou, dê um joinha. Se inscreva no meu canal para ser mais feliz na sua vida. Tá bom? Beijo. Tchau.